Se pode me aquecer Olá? Gatou o tempo doing that Que? Você ta gravando a minha PC? Porra! Boa tarde pessoal, espero que ninguém tenha dormido nesse pequeno intervalo Esperando a outra palestra acabar Mas vamos começar, porque o tempo é curto E as cidades são passantes A gente vai falar sobre algum modelo real Eu vou apresentar um caso de uso Com uma empresa americana Porque nada melhor do que a gente aprender Com o erro dos outros Então antes da gente errar, a gente aprenda com quem errou Isso é bom Bom, já falei isso nas nossas palestras Alguns vídeos aqui e tal Procura Suíça no grupo que você me acha O nosso caso de uso Vai falar sobre as que seria o true Quem já ouviu falar sobre essa empresa? Nem eu tinha ouvido a falar Ah, não fui começar a pesquisar Então, normal Só que quando eu fui fazer essa palestra Que eu dei no TBC lá em São Paulo Eu pesquisei vários casos de uso Porque lá no site do MongoDB Um site bem completo Tem a documentação em português Então o caralho a parte que fizer do MongoDB Tem no site oficial Então lá tem um monte de lixo de casos de uso E aí eu fui pesquisando Pra aprender também, né? Com ele e com os outros E achei esse caso muito interessante Tá? Pra ele dar certas dicas Do que ele aprendeu com o exemplo Bom, o que que é ser o true? Bom, o que que é ser o true? Ela é uma plataforma De comunicação personalizada E análise de perfis, tá? Você como cliente Você quer analisar os perfis de... Da interação do teu cliente Com a aplicação do teu sistema Tá? Então ela faz toda essa análise Gera esses perfis Manda e-mails E aí buscar é claro Ela é completíssima Bom Pra gente ver como a gente tá Conversando sobre uma empresa Que tem É... Um tamanho decente, né? Ela já tem... Isso foi em 2011, tá pessoal? Esses dados são de 2011 Então ela tem 200 milhões De perfis de usuários Tá? Únicos Tá? A gente não tá falando que um usuário Ela tem 2 perfis, entendeu? Então são 200 milhões de pessoas Ela envia 40 milhões de e-mails por dia Tá? Eu acho que se ela fizer isso Com o OJS Ela tá suave Tá? Tem mil requisições por segundo Na aplicação Por segundo Ela tá falando por dia Por hora Nem por minuto Ela só tá falando por segundo Então eu acho que se ela usar No OJS Ela tá suave também, tá? Porque o OJS Aguenta fácil Né? Porra Eu podia trabalhar com os caras Ela trabalha com oito réplicasets apenas E faz 40 nós O que é o réplicaset? Eu vou falar dois conceitos antes Que a gente vai ver depois dos slides Réplicaset é o espelhamento Do nó Então você tem um nó Que você recebe seus dados lá Aguarda A réplicaset dele é exatamente o que você tem nesse nó Você vai ter nesse outro nó Tá? E o chard? O que é o chard? O chard é quando você pega a informação completa E quebra ela em pequenas partes e divide nos nós Tá? Então vamos dar um exemplo simples Digamos assim Teoricamente Que isso ainda não é possível Mas será Se eu tiver um arquivo Mil por mega E eu tiver dez nós fazendo chard Eu vou ter que teoricamente ele separado E 100k De mega 100k Vai pra cada nó Então ela pega a informação completa E separa em pequenos pedaços Cara Com isso a gente tem um ganho muito carado Pra você fazer réplicaset de um chard E é uma loucura, né? Você quer espelhar um bagulho que já é quebrado Tem outras informações Que aí, cara O negócio no SQL é você duplicar a informação Ele incentiva a duplicação da informação, tá? Alguém de vocês já mexeu com algum SQL aqui? Então tá Vocês Quem já mexeu com o relacional aí? Pegue a mão Eles só tem Isso Ah tá Isso é pequeno Então o resto do pessoal aqui é pronto Isso Como é? Pronto é Tá Então eu tava falando pra metade Mas tudo bem Pô Eu tava querendo chegar E os caras diriam que todo mundo levantasse Pô Vamos fingir que vocês sabem Tá? Pessoal Quem já trabalhou aí com o banco relacional Mas quer Pô Legal Então tudo isso Vocês sabem Agora vocês esqueçam tudo Tá? E aí eu vou analisar nada Disso Nessa palestra Tá? O meu SQL, velho Ele é completamente diferente De tudo que você já imaginou Que você aprendeu na sua faculdade Tá? Ele é o contrário Do que a faculdade te ensina O banco relacional Ele te ensina que você não pode ter informações duplicadas Dados duplicados Você tem que separar eles em tabelas E utilizar aquela informação única Relacionando com chaves estrangeiras E o caralho Eu falo Puta que pariu Então Você me quebrou agora, né? Não é o SQL não Ele fala para você conter toda a informação e um dado sólido Um objeto único, tá? Isso é o... Pelo menos o banco do ED É que a gente tem 5 minutos, pessoal Eu estou no segundo slide Vocês perceberam Mas também Eu não vou entrar muitos detalhes sobre a arquitetura, tá? Depois vocês vão ver no meu slide share, ok? Slide share barra de tudo isso, tá? PG, tá? Bom Eles usam coisas simples, básicas Que todo mundo usa Normal, sim Opa Elas tem 2 anos de uso já no mundo do ED E aí vem um negócio legal Ele tem a 7.7 São propósitos diferentes Eles separam logicamente É... Fisicamente As suas collections A gente vai ver isso depois Aqui, ó As collections lógicas Elas são paradas no aplicativo Só que os dados Eles são naturalmente parcionados por cliente Ou seja As coisas são collections por cliente O que isso significa no MongoDB? Quando você cria uma collection O MongoDB ele já pré armazena um espaço No teu HD Porque ele trabalha com a informação contínua Por isso que ele é rápido pra caralho Porque ele coloca o dado um atrás do outro Tá? Então isso Se você separar os dados de um usuário todos E uma parte lógica física do seu HD É muito mais rápido que você pesquisar Tá? Então é isso que eles fazem Pra vocês terem uma ideia de como eles montam o profile do seu usuário Então eles tem informações do site De e-mail, mobile, compras Né? Geolocalização Então com tudo isso eles formam aquele... Aquele perfil completo do usuário Tá? Bom, eles construem assim Alguns... 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 Bancos inseparados Bancos mesmo Nós estamos falando de collection Collection São como se fossem tabelas em bancos normais Com um UDB que se chama collection Ok? Então aqui Esse aí tem esse main database Que é o banco de dados deles central Tá? Só que são pra estatísticas Então se gera Cris, estatísticas E eles guardam no banco Pra eles não precisarem refazer as estatísticas Digamos assim, tá? É um negócio que eles vão armazenando Pra consultar Só que o... O uso dele geral No sistema em si É pouco usado Ele é mais... É... Pra inserção dos dados, tá? Então ele não precisa escalar essa collection Tá? Porque ele ali só vai inserindo Ele não precisa disponibilizar Pros outros Tá? Então ele não precisa escalar essa collection Aí eles tem um banco de dados Apenas pra e-mails Tá? Ó Todos os e-mails já enviados E os caras estão salvando esse banco Isso, ó Um ano atrás Eles já tinham meio milhão de documentos Complicamente Isso aí já dobrou Se ele ficou sei lá Esse aqui Já deve estar de caralho Muita escrita Ou seja Você manda Quantos mil e-mails aqui por dia? Ó 40 milhões de e-mails por dia, velho São só armazenados 40 milhões de e-mails Nesse banco de dados por dia Então imagina É muita escrita Só que esse banco também não tem muita leitura Tá? Você só vai armazenar os dados Então dali você vai tirar aquela estatística agregada Que tá no slide anterior Tá? Então você tem Se você separar outros bancos Que são muito leitura E muito escrita Fisicamente Você tem uma performance muito maior Tá? No DVD E por que que assim Provavelmente será a primeira Que pode usar o Shard? Porque ela tá crescendo muito Tá? Então aí eles podem usar o Shard Pra quebrar a informação dos outros nossos Ok? Então o Shard vai ser diferente Pra eles quebrarem essa database gigantesca e outros nossos Aí eles tem essa Horizon Database Tá? Que é da navegação mesmo do nosso usuário Só que é aquela coleção bem menor do que os seus documentos Ou seja, porque você tem o objeto em estilo usuário Que você vai adicionando certas informações pra eles Tá? Então as escritas estão aumentando E a lógica Ele é logicamente separado Como eu falei Então ele separa Pela superfície Então você tem Digamos, cada usuário Num espaço pré-determinado E isso assim não é muita performance Tem no DVD Tá? Bom, ó O profile database Esse aqui Como é acesso aleatório Tá? Aí eles tem muitas consultas É em que mora o problema dos caras Aonde eles dividem vários nós Tá? Aquelas duas que eu falei Elas trabalham num nós só Porque elas não precisam ser escaladas Elas não tem alta Elas não precisam da alta disponibilidade De leitura Só da escrita Então aqui como você Pra pegar os dados do profile do usuário Pra converger isso Da informação pro teu cliente Então você já precisa escalar isso Você precisa ter uma alta disponibilidade E uma leitura muito rápida Então você não pode vulnerar um servidor Só um nó só Com muita leitura Tá? Sempre quando você veja Leitura aumentando demais no nó Você escala ele usando shared Tá? Assim, uma coisa que eu deixei de falar Por causa do teu Que o mundo dever Ele escala horizontalmente E fácilmente E qual que é a diferença da escalabilidade horizontal e vertical? A vertical A vertical Que é a comum É quando você pega uma máquina E coloca mais Poder nela Então ela cresce pra cima Coloca mais tampa Mais processador Mais o caralho é 4 Cresceu pra cima Tá? Então ela é vertical Com o longo do bebê Você pega nós De qualquer porcariazinha Aí Um 486 Mentira Não Mas tem 2, 5, essas porcarias Assim Você coloca um monte de nó Se você tiver 1 mega aqui 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 1 mega Você vai ter 100 mega Espirando Isso por outra é esse tempo Não é? Coloca isso em 1 giga, tá pessoal? Multiplica por 1.024 aí Então você tem agregado A cada nó Você agrega no resto Sistema inteiro Tanto o poder de processamento Como o poder de armazenamento Tá? Então isso é foda Não esqueça Isso é foda Tá? Bom Vamos chegar na parte importante Tanto que a migração Como é que eles transfigraram Do MySQL como 1db Lá internamento O sistema deles Já trabalham com json Tá? Então eles não trabalham Com xml Nem nada Então a troca de informação Internamento era json Então ficou simples Pra eles trabalharem com 1db Você trabalha com json Você é no json Tá? Então eles foram migrando Uma tabela por vez Pra não dar merda Aí essa mudança no código Ele escrevia Sempre quando ele tava Uma informação nova Quando eles plantaram O MongoDB Já escrevia tanto no MySQL Pra continuar funcionando Como no MongoDB Que seria com o nosso sistema Certo? E aí esse reaterrar É quando eles já tinham Os dados antigos Estavam lá no MySQL Aí eles tinham que consultar E pegar e colocar no MongoDB E pegar e colocar no MongoDB Aí depois que eles conseguiram E pegar e colocar no MongoDB Com essas formas relacionadas Formas normais Ou e ou e essas coisas Vai rápido Se não cria esquema Nenhum Se coloca lá E Então o sistema ótimo Perforça Se você trabalha com json E encoragem da escalabilidade Porque realmente o MongoDB fala, mano, se você usar o Novo ou o Sob, você é um idiota, tá? Comentardado mental. Porque se der merda, fodeu! Entendeu? Então ele tem que encorajar a usar mais um Novo, sem replicar. Então essa é a filosofia do MongoDB, tem que encorajar a escalabilidade horizontal. E eles conhecem muito bem o MongoDB, porque eles já usavam internamente as aplicações deles. Então pra eles foi muita vantagem essa parte. Quais são as lições aprendidas deles nesse sistema? Deverefs são como você fizer, fazer as chaves estrangeiras, ligações, tipo, chaves estrangeiras que eu falo aqui, né, que são pequenas. Então você tem duas tabelas e você liga elas, tá? O MongoDB usa Deveref pra isso. Então você liga em duas connections. Coisa que você tem que tentar fazer o mínimo possível, tá? Então você usando com esse Deveref, o problema é que se você ligar uma coleção lá, um dado, que tá crescendo, ele vai crescer. Será que eu não sei visitar esse dado que tá ligado a ele, ele vai trazer isso aqui. Então, velho, se você crescer isso aqui mais, isso aqui você fodeu mesmo. Cacou pra que idade, entendeu? Aqui ó, usem referências legíveis. Mano, que bagulho é esse D, você vai ficar colocando D, você vai decorar essa merda? Não vai decorar, velho. Então você coloca, sei lá, o e-mail do cara, é muito mais fácil você ligar o profile do cara em outros colégios pelo e-mail do cara, pelo login, CPF, pelo nome da mãe, o animal de estimação, foda-se. Não vai usar o ID do cara, velho. Tá bom, cara, vou terminar já, já, pronto, já. Não, a gente tem que começar a casar. Índice, para todas as queries, cara, se você ver, se você fizer uma busca no MongoDB sem índice, cara do céu, é mil meses mais demorado se colocar índice na carteira. Usa índice, olha, se você escrever uma coisa no MongoDB e não dá índice, olha, eu vou puxar até um pé no olho, tá? E você pode usar múltiplos índices, então se você sempre faz uma busca, uma ordenação lá, um relatório seu lá do profile que vem pela data de criação da conta do caboclo. Então sempre vai vir pela ordem decrescente e sempre pelo mais novo. Se você não tá fazendo isso, coloque esses dados no índice, entendeu? O MongoDB é fora pra isso, pode criar índice pra caralho. Tudo bem, cuidado, que é a tabela de índice pra isso. Mudido também, tem que ter muito cuidado com isso. Mas você pode usar se essas consultas são frequentemente feitas, utilizem esses dados e já colocam no índice, tá? Bom, então as dicas. Documentos devem ser movidos... Eu... Dica, né? Mas... Documentos devem ser movidos para o trabalho... Porque quando eles ultrapassam de tamanho, desesperado, a parte que vier de volta pra ser inserida nesse documento vai ter outra parte. De outra parte do HD. Então ele vai dar separado os dados. O MongoDB não gosta disso. Então você pode mover esse colégio pra, digamos, fazer um... Como chama aquela merda do índice? Você vai lá e vai lá e vai lá. Isso mesmo. É quase fazer um fragmentador que diz que o índice não vai usar o índice, tá ligado? Lógico que você não vai usar o índice, tá? É isso, tá? Pelo amor de Deus. Então se você possui campos que... Você não preencher de possui normandos, como aqueles defaults que você coloca vazio ou nulos, tá ligado? Você já adiciona um valor default nele. Por quê? Porque o MongoDB insere já colocando um espaço específico. Se você não colocar valor, ele não vai colocar aquele espaço no campo. Então quando você inserir o dado quando você precisar, ele vai ter que colocar depois. Então se você colocar um valor depois, ele já tem um espaço específico pra aquele campo. Aí quando você inserir o valor real, ele vai já cair como uma luva, tá? Uma belezinha. É... Autoimplemento, ele pode ser imulado com um file e um load file. Que é uma função do MongoDB que busca e modifica. Então o MongoDB não busca. É... Cuidado com as moedas, por exemplo, pra você guardar com ponto, vírgula. Não faça isso. Guarda em centavos. Então qualquer quantia você vai conseguir ter um número inteiro porque você tá usando em centavos. Isso aí é uma dica dos caras, tá ligado? Porque eu não tinha nem imaginado essa cor. Porque ali ele tá acostumado a numéric, essas pernas e demais esquerdos e essas. É... Data Bezon é bom para timestamp quando você utiliza data no MongoDB. Você vai... É bom você utilizar esse formato timestamp que a galera que é programador VPN conhece. Tá? Porque o Beton trabalha muito bem com esse tipo de dados. É... Considere muito mesmo que você usar um mapper. Por quê? Cara, porque você vai mapear o objeto do banco de uma forma diferente da sua aplicação. Isso não é interessante. É interessante que o seu objeto do MongoDB espelhe exatamente a sua aplicação que eu estou utilizando, tá? Então não vai precisar de um mapper para isso. E usar GridFS para arquivos pouco acessados. Arquivos estáticos. GridFS é o sistema de arquivos do MongoDB que coloca seus arquivos na memória RAM. Isso salvou milhares de dólares para eles o MongoDB. Tá? Eles usaram GridFS para arquivos estáticos e, na Amazon, você paga pelo I.O. Tá? E os dados, saídas e dados. Então, deu acesso a disco. O I.O. ficou acesso a disco. Se você não acessou o disco dos caras, você não está pagando para isso. Então, se você pegar todos os arquivos que você fornece estaticamente e colocar no GridFS, eles vão estar na memória RAM. São milhões de dólares que você não vai pagar por aquela bosta. Entendeu? Coloca no GridFS o bagulho. Certo? Então. Você nunca finalize essa porra com que o menos nobre vai dar merda. Você nunca bode o FFS, vai dar merda. Nunca bode o FFS, vai dar merda. Nunca bode o FFS, vai dar merda. E use o Jordain, que é madeira. E é isso aí. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.